E a América hoje está de quatro diante de Satanás Tem sido o maior instrumento de Satanás para levar a injustiça ao mundo Bom, vamos voltar lá para Jeremias 15 Lá no versículo 3, novamente o texto reitera os quatro castigos da grande tribulação Aonde nem Moisés, nem Samuel conseguiriam interceder ou salvar ninguém A não ser eles mesmos No versículo 3 está escrito Porque hoje punirei com quatro sortes de castigos Você repara que lá em Apocalipse 8 Nós temos quatro sortes de castigo E ali continua Diz o Senhor Com espada para matar Com cães para os arrastarem Meus irmãos e minhas irmãs Cão é uma analogia na Bíblia para pastores Por quê? Porque os pães Os cães, perdão Eles eram usados para apacentar as ovelhas Os cães eram instrumentos para apacentar as ovelhas As ovelhas eram apacentadas com os cães Então toda vez que você escutar a expressão cães E você vai escutar isso muitas vezes Em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias Muitas vezes você vai escutar essa expressão Os cães são os pastores Os falsos pastores Que são usados Para poder arrastar A igreja A igreja ao engano A levar a igreja a ficar de costas para Deus Já estudamos a respeito dos mandamentos Já estudamos que o pecado é a transgressão da lei E interessa a Satanás mais do que a ninguém Que as pessoas percam de visão o que é que é pecado Porque aí as pessoas andam em transgressão diante de Deus E não se dão conta que estão em transgressão E acarretam juízo sobre si mesmas E nós também já estudamos que como está lá em Pedro Os primeiros a serem julgados São aqueles que fazem parte da casa de Deus São os primeiros que serão julgados Bom, já lemos que Nem Moisés, nem Samuel Teriam sucesso intercedendo pelo povo Vamos lá em Ezequiel 14 Vai um pouco para frente aí Em Ezequiel 14 Ezequiel 14 Versículo 14 Eu lhe sugeria Sublinhar isso na sua Bíblia E deixar marcado Para que você voltasse a esse texto novamente Aqui em Ezequiel 14 Por três vezes Deus vai falar que Mesmo que Noé, Daniel e Jó Estivessem em meio à última geração da face da terra A geração que passará pela grande tribulação Que é a nossa geração Hoje Nós somos representados pela sétima igreja A igreja de Laodiceia A palavra Laodiceia Significa Povo do juízo dos últimos dias A última era da igreja na terra É representada pela igreja de Laodiceia Justamente É nessa igreja que Jesus está do lado de fora Isso, vocês querem ver isso rapidamente? Deixa Ezequiel marcado E vamos lá no princípio do Apocalipse Nas cartas às igrejas Apocalipse 3 Versículo 20 Apocalipse 3 Também no versículo 14 É a mensagem à igreja de Laodiceia Ok? No versículo 20 Aparece uma coisa muito interessante Ali diz Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Ora Eu pergunto a você Que está nos ouvindo Ou nos assistindo Ou que está aqui Se Cristo está do lado de fora É porque ele não está na igreja Não é verdade? Cristo Na era da igreja de Laodiceia Já está do lado de fora É por isso que ele bate a porta Dessa igreja dos últimos dias A igreja A igreja o colocou do lado de fora Por quê? Porque como está lá em João Capítulo 10 Evangelho de João Capítulo 10 Quem entrou no aprisco Que é um sinônimo de igreja Aprisco é o símbolo de igreja Por quê? Da mesma maneira que o aprisco Abriga as ovelhas A igreja abriga os cristãos Lá em João 10 Jesus revela Que Quem entrou no aprisco Foi um mercenário E hoje nós vemos esse quadro Nós vemos que hoje Nas igrejas evangélicas Existem os mercenários Pequenos, médios e grandes E lá em João 10 Jesus conduz as ovelhas Para fora Para fora do aprisco Para fora das igrejas O grande avivamento dos últimos dias Diferente daquilo que tem sido pregado Não são pessoas entrando na igreja São pessoas saindo da igreja Por quê? Porque o mundanismo Entrou na igreja com os mercenários É por isso que Jesus conduz As ovelhas para fora Ok? Esse que é o grande avivamento dos últimos dias Bom Voltemos para Ezequiel 14 Vamos ler o versículo 14 Aí ele diz Ainda que estivessem No meio dela Estes três homens Noé Daniel E Jó Eles Pela sua justiça Salvariam apenas A sua própria vida Diz o Senhor Agora preste atenção no que eu vou falar Vocês que estão aqui Vocês que estão nos ouvindo No tempo de Noé Deus Pediu Que Noé Entrasse na arca Com toda a sua família No tempo de Ló No tempo de Ló Os anjos pediram que Ló Chamassem Chamasse a sua esposa e as suas filhas Não foi assim que aconteceu Aquelas pessoas Foram salvas eternamente? Não Elas foram salvas Momentaneamente Então Deus Permitiu Que mesmo que aquelas pessoas Não fossem justas Como Noé Ou como Ló Deus permitiu que elas se salvassem Porém Não será assim Na grande tribulação Vai ser diferente Vamos lá em Gênesis Deixa marcado aí Ezequiel Vamos lá em Gênesis Aonde fala A respeito Dessa salvação Gênesis 8 Perdão Gênesis 7 Versículo 1 Gênesis 7 Versículo 1 Olhem A orientação que Deus Deu para Noé Disse O Senhor A Noé Entra Na arca Tu E toda A tua Casa Lá no tempo De Noé Foi solicitado Por Deus Que Noé Entrasse Com toda Sua família Com toda Sua casa Por que Reconheço Que tem sido Justo Diante de mim No meio Desta geração Noé Noé Escolheu A justiça De Cristo Ele escolheu Nós temos a oportunidade De escolha E Noé escolheu Ser Pela fé Justificada Por Deus E ali Toda Sua família Foi beneficiada Pela Atitude De Noé Ok Vamos lá Ver a história De Jó Um pouquinho Na frente Gênesis Capítulo 18 Gênesis Capítulo 18 Aí diz o Seguinte Ló Foi visitado Por três homens Entre esses Três homens Um deles Era o próprio Cristo Era o próprio Jesus Também já estudamos Isso Esse ficou Com Abraão Um dos três Daqueles homens Que visitaram Abraão Um dos três Ficou com Abraão Os outros dois Seguiram Viagem Até Sodoma Para poder Visitar Sodoma E constatar O pecado De Sodoma Diante do céu Já estudamos Isso Também não vou Me deter Nisso Ok Lá No capítulo 19 Também No versículo 14 Ali está Escrito Então Saiu Ló E falou A seus Gerros Olhem só Até os Gerros Assim como No tempo De Noé Os gerros Foram salvos Não foi salvo Apenas os Filhos De Noé Foi salvo A família Foram salvo Oito Pessoas E aqui Da mesma Maneira A salvação Foi estendida Para os Maridos Das filhas De Ló E ele Diz Então Saiu Ló E falou A seus Gerros Aos que Estavam Para casar Com suas Filhas Ainda não Eram Nem casados Olhem só E disse Levantai-vos Saí desse Lugar Porque O Senhor Há de Destruir A cidade Acharam Porém Que ele Gracejava Com eles Ou seja Os gerros De Ló Debocharam Achando Que Ló Estava Maluco Muitas Pessoas Podem Achar Que nós Estamos Maluco Também Ah Vocês Estão Loucos Vocês Estão Dizendo Que vai Começar A grande Tribulação Está Dizendo Que a Grande Tribulação Antes Da Grande Tribulação Vem A crise Financeira Antes Da crise Vem A fome E a fome Vai ser Provocada Por terremotos Que acontecerão No mundo Inteiro Exatamente Inclusive Falando a respeito Desse assunto De terremotos Eu vou Colocar Para vocês Um vídeo A respeito Do cometa Elenin Muito Se tem Falado A respeito Desse cometa E os Cientistas Dizem Que O Alinhamento Astronômico Desse cometa Com outros Planetas Tem Provocado Terremotos Na Terra Eu vou Passar Um vídeo Breve Para que Vocês Entendam Um pouco A respeito Dessas Notícias Porém Nós não Vamos Falar a respeito Disso Hoje Mas eu quero Que vocês Assistam E já Comecem A entender Aquilo O que está Para acontecer No mundo Ok Vamos Assistir O vídeo E já Voltamos Com todos Vocês Elenin Elenin Por que O número De terremotos De grande Intensidade Tem aumentado Vertiginosamente Nos últimos Anos Sendo que Neste ano 2011 Está havendo Um aumento De 100% Com relação Ao ano Passado Então Aqui nós Podemos Ver Que até Metade Do ano Nós Tivemos 140 Terremotos No ano Passado Inteiro 151 E aqui Até De 6 A 6.9 Na escala Richter 5 a 5.9 Na escala Richter Nós também Tivemos Até a metade Do ano 1700 Terremotos E o ano Passado Inteiro 1900 Sendo Que É esperado É uma estimativa Desde 1900 Foi feito Para ver Qual é a quantidade De terremotos Que atinge Anualmente Em média Então nós temos De 6 a 6.9 134 É o esperado Pelo centro Americano Que monitora Os terremotos E nós tivemos Já 140 Mais do que Esperado Por ano Inteiro Nós tivemos Até metade Do ano Com relação Aos terremotos De 5 Até 5.9 É esperado Um ano Inteiro 1300 Terremotos O ano Passado Inteiro Nós tivemos Até metade Desse ano Nós tivemos Já 1700 Mais do que O esperado Para o ano Inteiro Então nós vamos Ter mais Do que o dobro E por que Os Estados Unidos Parou de monitorar Os terremotos Abaixo De 4.5 Graus Na escala Richter Desde 2009 Aqui nós temos Terremotos Que ocorreram Nos últimos dias Dia 17 6.2 Dia 19 6.3 6.2 Dia 20 7.1 E 7 Graus 5 terremotos Fortes Em 4 Dias Por que os alinhamentos Com o Elenim Desencadeiam terremotos De grande Intensidade Alinhamentos Astronômicos Como causa De terremotos Mais de 6 Graus Na escala Richter Então aqui Nós temos O comete Elenim Participando De vários Alinhamentos Ocasando Vários Terremotos Novamente E aqui Os terremotos Com mais de 8 Graus Na escala Richter O Elenim Também Participando De terremotos Entre eles O Japão E do Chile Porque A sua órbita Foi tão difícil De ser determinada Então aqui Quando foi verificado O astrônomo Imaginava que era Um período Órbita Um cometa De período curto Uma órbita De período curto Até 200 anos Mas depois Ele recebeu Uma mensagem Avizando que seria Um cometa De período curto Aliás Elenim Pensava que era Um cometa De longo período E Depois foi verificado Que ele é De período curto Aqui nós temos Dados Do cometa Elenim Mostrando que Havia duas previsões Para ele chegar Próximo ao Sol Só em 2012 Em agosto de 2012 Perto do Sol Nós sabemos Que ele ia chegar Perto do Sol Agora em setembro De 2001 Então aqui Foi verificado Era esperado Que o cometa Elenim Tivesse Depois de sete dias Já sido Descoberta A sua órbita Então Mesmo depois de sete dias De observações A órbita não era clara Isso Na memória Do astrônomo Leonid 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 Nunca aconteceu Aqui nós temos Eles No dia Dezenove Dezembro Dizendo que a órbita Que cometa Leonid Não vai ser mais Em Júpiter Que eles imaginavam Que ia chegar até Júpiter E ir embora Mas ele vai vir Até Mercúrio Mas o Leonid Leonid Ele diz que Como a órbita Ele vai passar Pela órbita Da Terra Qualquer coisa Pode ser esperada São as palavras Aqui No dia 25 de dezembro A órbita Depois de duas semanas Ainda não está Totalmente Feita Aqui eles imaginavam Que a Eccentricidade Seria 1 Então uma parábola Aqui no dia 5 de janeiro Eles Vêm que A órbita A órbita ainda Não está Completamente clara Mesmo no dia 5 de janeiro Então Aqui no dia 11 de janeiro Eles verificam Que é um cometa Com órbita Hiperbólica Então um cometa Que viria E não voltaria mais Aqui no dia 11 de fevereiro Verificando a órbita A órbita De cometa Elenim Aqui nós podemos ver O cometa Elenim E a variação Da órbita dele Passando Quando ele passa Pelos planetas Massivos do Sema Solar Em 2004 Principalmente Júpiter Ele Começa a diminuir A excentricidade Dele Então ele deixa De ser um cometa Que vem E passa uma vez Só Para ser um cometa De longo período Mas que retorna A Terra Depois de 12 15 mil anos Segundo Eulid Elenim Nessa divulgação Dia 10 de junho Ele imagina Que ele tem Um período De 15 mil anos Por que sua órbita Se diferencia Tanto da órbita Dos outros cometas Então nós vemos Aqui que ele Ocupa o nono lugar Em inclinação Com a eclíptica O plano dele É quase o mesmo Que o plano da eclíptica E se nós colocarmos Ele O valor Da proximidade Da órbita dele Com a órbita da Terra Nós vamos ver Que ele é o único cometa Dos 3098 Que já passaram Pela história da humanidade Já foram catalogados Ele é o único É o primeiro Que tem a órbita Mais próxima da Terra Da órbita da Terra Com a menor inclinação Quando nós juntamos Essas duas variáveis Por que sendo um cometa Tão especial Quanto a sua órbita A NASA insiste em dizer Que é um cometinho Insignificante Que é comum Por que a NASA Alegando ser um cometinho Insignificante Está apontando para ele Todos os seus telescópios E instrumentos Tanto na Terra Quanto no espaço Então aqui nós vemos A NASA apontando O coronógrafo espacial Sorro e Estéreo Aqui nós vemos O rádio telescópio O maior rádio telescópio Do mundo Que é em Arecibo Apontando para o Elenim Aqui nós vemos O Sorro e Estéreo Estéreo behind Estéreo B Apontando para o Elenim Aqui nós vemos A equipe do Zec A equipe do Zec Que faz o acompanhamento Com esse estéreo E eles Estão solicitando Uma mudança Na direção Do telescópio espacial Então ele teria que Movimentar Fazer Um giro De 135 graus Duas horas por dia Aqui a imagem Primeira imagem espacial Do cometê Lenin Tem um pontinho aqui Aqui é o telescópio James Clerk Maxwell Que viu que tem Cianeto de hidrogênio No Elenim Também é um outro Telescópio importante Na Terra Aqui Além dos telescópios Espaciais Estéreo O JCMT Que é o maior Telescópio Submilímetro Do mundo Então ele também Apontando para o Elenim Aqui duas sondas Espaciais Apontando para o Elenim A Vênus Express E a Messenger Também solicitando E o Elenim O próprio Leonid Elenim Dizendo que Está atraindo Cada vez mais Interesse da comunidade Científica internacional Porque a NASA Desligou o telescópio Espacial WISE Esse telescópio Espacial foi lançado Em 2009 Recente E é para detectar Anas Marrons É especialista Em detectar Brown Dwarf E cometa E asteroide E rota de colisão Com a Terra Essa aqui é a imagem Que ele fez Com as Pleiades Aqui Dizendo Reportagem Dizendo Que ele vai entrar Em hibernação Ou entrou em hibernação Não vai Porque a NASA Adiou a divulgação Dos dados Eles já coletaram Dados desse telescópio WISE E não divulgaram Era para divulgar Agora na primavera De 2011 E vão divulgar E vão divulgar Só em 2012 Porque o vídeo Que foi divulgado Está no site Da NASA Não aparece O cometa Helenin Aqui nós podemos Ver em preto O cinturão De asteroides Os planetas Em azul Com essas órbitas Pontilhadas Aqui Aqui a órbita De Júpiter E era para ele Já estar nessa região Aqui o cometa Helenin Ele não se encontra Nessa região No dia 11 de agosto Não se encontra Nessa região Aqui Porque em junho De 2011 A NASA divulgou A seus funcionários Uma mensagem De preparação Para eventuais Situações catastróficas Orientando os familiares A armazenar água Comida Remédios E cuidados Para quem tem Necessidades especiais Porque Robert Kiyosaki Amigo de Donald Trump E um dos escritores Estrategistas financeiros Mais respeitados do mundo Divulgou um vídeo Recentemente Esse ano Aconselhando as pessoas A se prepararem Para uma crise Sem precedentes Na história Armazenando água Comida E armas de fogo Aqui está ele Robert Kiyosaki Do lado de Donald Trump Aqui são Os livros dele História dele Três livros dele Entre os dez Maiores bestsellers Estados Unidos Em três maiores Jornais Estados Unidos Porque Os Estados Unidos A Rússia E vários países do mundo Estão gastando Trilhões de dólares Construindo abrigos Subterrâneos Porque a FEMA O órgão semelhante A defesa civil Nos Estados Unidos Encomendou a compra De centenas de milhares De caixões impermeáveis Porque a NASA Desmantelou o programa De ônibus